E aí, pessoal, tranquilo? Estou aqui em mais uma aula trazendo uma olhinha interessante para vocês. Vocês estão vendo aí, eu sou o professor José Arlan. Aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e também ativar o sino, caso você tenha a pretensão de receber as atualizações, ou seja, ser notificado de tudo que está acontecendo aqui no nosso espaço, tá bom? Então, esse canal aqui, ele foi criado há um bom tempo, porém, esse ano, agora em 2020, eu reiniciei o projeto, estou aqui disponibilizando aulas semanalmente, então, vai ser um material gratuito, eu tenho um prazer imenso em estar disponibilizando esse material para vocês. Criei até um site, aprendi a criar um site ali, onde eu compartilho também PDF e, pessoal, listas de exercícios, tá? Onde vocês podem praticar aí com simulado, enfim, tem questões que vocês precisam resolver com o tempo, vai ter o tempinho ali, para a gente praticar também, ou simular o dia da prova que você vai fazer, independente se é nem, concursos públicos, né, concursos militares, enfim, vestibulares. Pessoal, o treino precisa ser feito, tá? Você precisa treinar para saber quanto tempo você leva em cada questão ali, por isso que são interessantes os simulados, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a soma e diferença de dois cubos, e você, não sei se você já se perguntou, por que não existe o produto notável, por exemplo, quando a gente tem o quadrado, ou melhor, a soma dos quadrados de dois números. Por que não tem, a gente fica, a gente não vê esse produto notável, porque não é possível, tá? A gente vai ter algumas restrições ali, trabalhar com números irracionais, então vai ficar meio complicado ter esse produto notável, né? E também, quando a gente tem soma de potências, onde os expoentes são pares, tá, pessoal? A gente vai ter problema, não tem um padrão que a gente consegue memorizar, como a gente vê, por exemplo, no quadrado da diferença de dois números, tá? Ou na diferença dos quadrados de dois números. Quadrado da diferença, soma dos quadrados, enfim, a gente sempre vê um padrão ali, tá? Porém, com a soma de potências, onde os expoentes são pares, a gente já não consegue. Eu vou mostrar aqui para vocês onde é que a gente tem produtos notáveis, tá bom? Então a gente vai falar desse assunto, que é extremamente importante, para você que é aluno de cálculo aí também, porque às vezes a gente recai ali em algumas indeterminações, não é isso? E precisamos recorrer a alguns produtos notáveis para quebrar essa indeterminação e um limite ou uma derivada ser possível. É isso? Então vamos lá, pessoal, porque a aula de hoje é extremamente importante. Depois da vinheta, mais uma aulinha. Vem comigo. Bom, e aqui estaria a primeira, a soma e a diferença de dois cubos. Pessoal, eu vou passar apenas para vocês uma forma. O nosso triângulo de Pascal já não vai ajudar muito aqui. Porém, claro que se você esquecer, que na realidade o pessoal sempre lembra do quadrado da soma da diferença de dois números, certo? Então, isso aí já vai ajudar bastante, porque olha só, pessoal, olha só que interessante. Se a gente tivesse aqui a soma de dois cubos, cubos de números diferentes, aqui sendo o A e o B, eu poderia, pode ser iguais também, tá? Eu poderia fazer o seguinte, olha só que interessante. Eu posso transformar essa pequena expressãozinha algébrica aqui nessa grande expressão. Aí você deve estar se perguntando, tá? Mas por que eu vou transformar algo tão simples, tão pequeno, em algo tão grande assim? Pessoal, isso aí vai depender do contexto do problema que vocês estão trabalhando, tá? Imagine aí, por exemplo, se a gente tivesse A elevado ao cubo, somado com B elevado ao cubo, né? O cubo de B. Isso aqui dividido, por exemplo, por A mais B. Olha só, A mais B. Então, alguns problemas, isso aqui é um exemplo, tá? Em alguns problemas, seria interessante a gente simplificar mais ainda essa expressão. E como é que a gente poderia simplificar essa expressão? Transformando essa de cima nessa pequena expressãozinha aqui, né? Onde a gente poderia aqui, ó, simplificar o A mais B com o A mais B que está no denominador. Então, às vezes, é importante conhecer não só daqui pra cá, tá? A gente pode transformar assim, como transformar toda essa expressão nessa expressão de cima. Às vezes, é importante também. Aí, isso aí vai depender do problema. Então, conhecer esses produtos notáveis são extremamente importantes pra facilitar a vida de vocês, tá? E qual o padrão que a gente consegue enxergar no cubo da soma de dois números e no cubo, ou melhor, né? Na soma de dois cubos e na diferença de dois cubos. A gente não pode confundir isso, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, esse primeiro fator que está aqui, ele sempre vai ser exatamente a base e a base aqui. E o mesmo sinal, ó, mais A mais B, né? Vai ficar aqui, seria o nosso primeiro fator. Se é negativo, melhor, se tem uma subtração, então, continua a subtração entre os dois números aqui. E quem vai ser o segundo fator? É só a gente lembrar, pessoal, basta a gente lembrar do quadrado da soma ou quadrado da diferença. Se aqui é mais, o sinal daqui, o primeiro sinal sempre vai ser menos. É bom a gente só lembrar desse detalhe. Se aqui for mais, se eu estiver adicionando A e B, então, esse primeiro sinal aqui vai ser menos. Se aqui for menos, esse sinal aqui vai ser mais, tá? Lembrando que o último é sempre mais. Então, a gente vai ter aqui, ó, o quadrado do primeiro. Lá no quadrado da soma ou no quadrado da diferença, a gente tinha aqui o duas vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui a gente não vai ter isso, tá? É só a gente lembrar desse detalhe, que aqui é o quadrado da soma ou da diferença. Se aqui estiver somando, é da diferença. E nesse termo do meio aqui, a gente não tem o 2. Então, o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Se aqui começar com a soma. Se for soma, aqui vai ser menos. Se for subtração, aqui vai ser mais. Esse é o sinal de adição, tá bom? Então, como é que a gente poderia transformar essa expressão? Melhor, eu gostaria, o pessoal se costuma confundir demais, a expressão do tipo, ó, se eu tivesse aqui A elevado ao cubo mais 1, tá? Tem muita gente que não enxerga o cubo aqui nessa expressão. Ó, eu não tenho o segundo cubo. Tem, pessoal, porque o 1, ele pode ser substituído, por exemplo, ó, eu tenho aqui A ao cubo mais 1 ao cubo. Eu posso transformar. E se eu consigo transformar, deixar com essa cara, eu posso transformar essa expressão nessa pequena expressãozinha aqui, tá bom? Então, a gente, eu vou trabalhar isso aqui mais com vocês para a gente estiver trabalhando com a determinação, ou seja, como é que eu consigo identificar que tem um produto notável ali. Essa é a nossa última aula sobre produtos notáveis, tá bom? Então, é interessante a gente enxergar isso aqui, ó. Beleza, então, como é que a gente pode deixar isso aqui com a soma de 2 cubos? Lembre-se do seguinte, eu tenho que deixar com 2 cubos, porque muita gente vai utilizar o 27 como o nosso segundo número. E não é, eu quero primeiro, eu preciso deixar a nossa expressão com 2 cubos, ou a soma de 2 cubos, ou a diferença de 2 cubos. Lembre-se disso, tá? Então, eu posso transformar isso aqui em x elevado a 3 menos... Existe algum cubo que dá 27? Tem, que é 3 elevado a 3. Então, a gente vai trabalhar aqui com esses números aqui, pessoal. O primeiro número é x e o segundo número é 3, tá vendo? Então, a gente não vai usar o 27 como o nosso segundo número. Tranquilo? Então, eu tenho aqui agora como é que eu posso transformar, ou qual é a outra forma que eu posso expressar essa diferença de cubos aqui. Então, já que eu tenho menos aqui, vai ser o primeiro número menos o segundo, multiplicado por quem, pessoal? O quadrado do primeiro número, então, x². Se aqui tem menos, o primeiro sinal aqui vai ser mais. Mais quem? O primeiro vezes o segundo, que vai dar 3x, mais o cubo, ou melhor, o quadrado do segundo, que é 9. 3² é igual a 9. Então, essa expressão aqui, ela pode ser substituída por essa expressão. E vice-versa, porque se aparecesse essa expressão aqui para vocês, vocês poderiam substituir toda ela por essa expressão aqui, x³ menos 27, tá? Então, o trabalho de vocês estaria em identificar onde é que está o produto notável, tá bom? Então, se você enxergou aqui essa expressão, aqui eu tenho menos. Será que, então, seria o x³ menos o 3³? Isso aqui daria isso? Vamos ver. Se essa expressão aqui for o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, daria. Opa, bateu. Então, essa expressão pode ser substituída por toda essa expressão aqui, tá? Então, eu nem fiz aqui o de adição, ou seja, a soma entre eles, porque o que vai mudar aqui é que aqui vai ser soma, sempre o primeiro fator vai ser o sinal que está aqui, e aqui eu trocaria por menos. O trabalho seria apenas com o sinal, tá bom, pessoal? Então, essas são as informações que eu teria por agora com vocês, porém, eu já vou trazer esses detalhes aqui, ó. Quando aparecer essa expressão, né, eu já até adiantei anteriormente, eu posso substituir por essa ou por essa. Se aqui tem mais, bom, o que é que eu vou fazer? Ela possivelmente vai ser x³ mais 1³. Possivelmente, eu posso substituir essa expressão por essa aqui. Para eu tirar a prova, eu vou fazer o seguinte, ó. Será que esse nosso x aqui, né, ou esse nosso segundo termo aqui, toda essa expressão aqui, ó, é o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, opa, professor, é. Então, se é, então, toda essa expressão pode ser substituída por essa. É isso que você vai fazer, tá? Se aqui eu tenho menos, opa, eu tenho menos, não tenho? Tenho. Então, e será que eu posso substituir isso aqui, ó, tudo isso aqui? Ah, eu tenho a raiz cúbica e a raiz cúbica. É, essa expressão aqui, na verdade, raiz cúbica, né, vou incluir o cubo aqui, o índice é 3 ali, tá? Então, será que essa expressão poderia ser substituída por o cubo do primeiro? O cubo do primeiro menos o cubo do segundo? Ou seja, olha só que interessante vai dar esse resultado aqui, pessoal. É, a gente sabe que eu posso descer isso aqui, vai simplificar com índice, vai ficar x menos, na verdade, aqui é y, né, eu coloquei um x ali, mas é o y. Então, eu tenho aqui o y. Será que eu posso substituir essa expressãozinha toda por x menos y? Posso. Se esse número aqui for o quadrado do primeiro, será que é o quadrado do primeiro? Então, é isso que a gente vai ver, ó. Vamos ver se isso aqui é o quadrado desse primeiro aqui, ó. Então, eu tenho aqui a raiz cúbica de x elevando a 2. A gente sabe que esse expoente aqui, a gente viu isso na aula de radiciação, né? Eu vi que isso aqui, ele pode, ó, descer aqui para o nosso expoente do radicando. Eu até mostrei para vocês como é que chega nessa informação aqui, nessa outra expressão aqui, ó. A gente viu que isso aqui nada mais é que é a raiz cúbica de x elevado a 2. Isso é verdade, né? Então, observe que deu certo aqui, ó. Mas será que esse outro aqui é o produto do primeiro vezes o produto do segundo? Esquecendo que a gente não pode incluir o 2 aqui. Vocês vão ver que é, porque a raiz cúbica, olha só, a raiz cúbica de x multiplicada pela raiz cúbica de y, eu tenho aqui, ó, produtos onde os índices são iguais. Então, a gente vai ter aqui, ó, vou colocar um pouco apertado aqui, tá? Raiz cúbica de x e y, de x vezes y. Bateu com esse termo inicial aqui, esse termo do meio aqui. E esse outro aqui, pessoal, será que é o quadrado da raiz cúbica de y, do segundo número? É também, é a mesma coisa nessa situação aqui. Então, toda essa expressão pode ser substituída por x menos y. Olha só que maravilha a gente fazer toda aquela, transformar, né, toda aquela expressão em x menos y. Olha como ficou mais simples a sua vida. E eu tô mostrando pra vocês aqui como pode o seu problema ficar muito mais fácil. Tá bom, pessoal? Vem aqui, pessoal, que agora eu queria mostrar pra vocês esse detalhezinho aqui, ó. Então, observe que a gente, né, isso aqui eu tava pesquisando e eu achei interessante compartilhar com vocês. Observe que quando a gente tem o quadrado da diferença, eu posso transformar no produto da soma pela diferença. Foi isso que a gente viu na aula retrasada, né? Quando a gente tem expoentes pares, olha só, quando a gente tem expoentes pares, é interessante a gente saber que os produtos notáveis, eu consigo encontrar produtos notáveis se eu tenho a diferença entre eles, tá? Quando eu tenho a diferença aqui, eu consigo. E a diferença é sempre nesse padrão aqui, pessoal, tá? Então, vai ser um menos o outro, ó, um menos o outro. E aqui sempre vai ser a soma entre o próximo com um expoente, com n menos 1, se aqui é elevado a 2, n menos 1, então 2 menos 1 é igual a 1, 2 menos 1 é igual a 1. Por isso que o produto, o quadrado, né, a diferença dos quadrados dos números, a gente consegue transformar em algo simples assim. Agora, quando vem ao cubo, então perceba que a gente vai ter x menos y multiplicado por x elevado a 2, que nada mais é que 3 menos 1, é essa expressão aqui, ó. Aqui a gente vai ter o primeiro vezes o segundo, só que o primeiro, a gente vai ter o expoente que iniciou menos 2, então, ó, 3 menos 2 é 1. Então, é isso que essa expressão está dizendo, tá? Então, lembre sempre do quadrado, tá bom? Do quadrado da soma ou da diferença para expressar isso aqui. Só que, quando chega no 5, no 7, no 6, enfim, aí para frente, aí para frente, né, a gente precisa entender que podemos aplicar aquilo que a gente viu no triângulo de Pascal, porém, tirando os índices aqui, ó. Aqui, elevado a 5, que a gente possivelmente teria 1, 4, 4, né, e alguma coisa aqui. Então, observe que a gente não vai ter mais esses índices que a gente aprendeu lá no triângulo de Pascal, tá bom, pessoal? Seria 1, 4, 6, 4 e 1, se não me engano. Então, esses índices não entram mais aqui, tá? Mas os expoentes continuam com aquele padrão, ó, 4, 3, 2, 1 e 0. E aqui, 0, 1, 2, 3 e 4. É o que está dizendo essa expressãozinha aqui, tá? Então, são padrões que são importantes e você só vai aprender se você parar um pouco e começar a escrever, tá? Tornar, você precisa se tornar um estudante, não mais um aluno. Ficar só recebendo. Pratique! Ó, cria aquele padrão aí. Será que deu certo? Ah, deu certo. Olha só, eu vi aqui que é isso mesmo. Então, vocês precisam praticar, tá? Peguem aí gabaritos de problemas que vocês achavam complexos e tentem fazer. Vocês vão ver que não é difícil. O que está faltando é apenas um treino, tá? Ficar treinando, ficar revisando. Por fim, aqui, ó, para a gente finalizar a nossa aula, tá? Vocês vão ver que quando a gente tem um mais aqui, começamos a ter problema quando os expoentes são pares. A gente não vai ter um padrão acontecendo como a gente vê com a subtração, né? Com a subtração aqui, a diferença entre dois cubos, entre duas potências com expoentes ímpares, tá bom, pessoal? É totalmente diferente. Então, quando a gente tem a soma aqui, a gente só vai ter produtos notáveis, ou seja, um padrãozinho ali acontecendo com os nossos expoentes sendo números ímpares, tá bom? Com os pares vai acontecer. A gente vai ter alguns produtos ali acontecendo, mas não vai ser algo tão trivial, tão simples de se enxergar, tá? Então, é por isso que a gente prefere trabalhar com esses produtos aqui. Então, quando tem uma soma, sempre vai começar com a soma. Lembre disso. E aqui, os sinais vão ficar se alternando. A gente vai ter positivo primeiro, negativo positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, quanto maior o expoente aqui, mais fatores eu vou ter. Se eu tenho elevado a 5, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Se eu tenho 6 aqui, então eu vou ter 6 aqui, tá bom, pessoal? Porque dois fatores já entraram aqui, tá bom? Então, essa é a informação que eu tinha para vocês na aula de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Observe que eu coloquei até a alternância de sinais aqui, que eu não comentei. Mas é importante a gente enxergar esses padrões aí, porque facilita muito a sua vida ou no momento que vocês estão resolvendo alguns problemas envolvendo os produtos notáveis. Tá bom, pessoal? Essa é a dica que eu deixo para vocês. Na próxima aula eu vou falar sobre o produto de Steven e uma aula posterior, a identificação de um produto notável. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outros, em redes sociais aí, com outros amigos, familiares, enfim, para a gente alavancar esse canal aqui. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho